Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo que eu prometi pra alguns de vocês faz um tempinho né, mas eu não tava sabendo como fazer Então agora eu vou fazer de uma maneira simples, rápida, prática e eu acredito que seja eficiente tá Vou tentar falar todos os pontos que eu sei a respeito desse farm E manos, eu espero muito que vocês estejam conseguindo fazer gold aí pra poder pagar a mensalidade de vocês Porque querendo ou não, 39 conto é meio pesado né velho, eu tô sentindo a dor no coração aqui A próxima mensalidade já tô achando, não, se bem que eu tenho que matar a série primeiro antes de fazer, começar a pagar com gold Senão eu nunca vou terminar essa série do milhão tá, estamos com 398k, não sei se tá dando pra vocês verem Aqui ó, 398k, tá aqui bem do lado do meu mouse É, tava com 330, só que ontem eu, vou até logar lá pra mostrar pra vocês a cagada que eu fiz velho Mas antes eu queria agradecer todos vocês que são membros aqui do canal, muito obrigado pela força galera A lista tá enorme, eu já não tô conseguindo colocar em uma página só Então eu já vou começar a criar duas artezinhas aí, colocar duas imagens de fundo, colocar o nome de todos os senhores Porque eu agradeço, aprecio de coração que vocês gostem do conteúdo a ponto de pagar uma mensalidade pra poder dar suporte aqui pro canal Então manos, brigadão mesmo, qualquer coisa eu tô à disposição de vocês E espero que vocês gostem do vídeo também, beleza? Valeu pela força, tamo junto demais Vocês não vão acreditar num negócio desse Vou aqui no meu guerreiro Ontem na live, pra quem não sabe, pra quem não tá na guild, pra quem não acompanha post no Instagram Pra quem não tá nesse mundo Eu fiz uma live, era 4 horas da tarde E... Mas no final não, na metade da live a gente foi pra tumba de Sargeras, com a galera da live, da guild Pra poder fazer farm de transmog, né? Aí eu fui com o meu guerreiro, porque o meu guerreiro, o farm dele tá quase top E aí eu cheguei lá Pra pegar esse transmog aqui, mano Demo bom de pegar o elmo, né? Agradeço aí ao guerreiro que tava lá comigo Que deixou eu ficar com esse elmo, já que era uma das únicas partes que tava faltando pra mim E tá faltando também o cinto Só que o cinto, os caras da live falaram Ô, Ulis, você consegue comprar o cinto na casa de leilões? Compre na casa de leilões Aí eu falei, ah, demorou, mano Então fechamos o transmog, né? Porque aí quando você vem aqui em shift P E... Cadê? Aparências, conjuntos E clica no... no... no transmog Ele fica fechado Aí quando eu vou transmogrificar Eu posso clicar e ele já puxa o transmog inteiro Eu não preciso ficar selecionando parte por parte Então o que eu precisava... Cadê? Deixa eu achar aqui Cadê? Cadê? Ó, eu tenho... é esse aqui não É esse aqui que eu comprei? Não Ó, falta só o cinto pra nós, né? Aí eu fui lá, digitei cinturão de Sacra Decadente E apareceu esse cinto aqui Que é o mesmo nome Mas... é do heróico, velho Ele é do heróico, mano É desse set, mas ele é do heróico, tá vendo? Aí eu não sei por... Se bem que eu posso utilizar ele aqui, né? Ó, ele aparece que eu tenho todos Será que tem alguma mandinga que eu posso fazer, velho? Que tá aparecendo que eu tenho todos aqui no... Tá vendo? É que vocês não tão vendo por causa do... Aqui... Ah, eu consigo puxar pro meio da tela Nem foda... Olha, agora ficou bom Eu não sei que Adam quer que faz isso, guys Essa mágica aqui do bagulho aparecer... O boneco aparecer desse tamanho E aparecer no meio da tela, mas... O chão fica legal pra mostrar pra vocês, hein? É um dos lados Eu não sei se é o Narcissus Mano, esse set É bonito, mano É bonito, é bonito Aí você bota a hormona nas costas, tá? Fica assim In-game É que aqui tá meio de noite E aí eu fui e comprei esse cinto Paguei 40 fucking K E tomei na tarraqueta Porque ele não completou meu conjunto, velho E agora eu tenho que correr atrás dos 40 K de novo E... Vambora, né? Esse vídeo aqui vai ser uma maneira Da gente correr atrás dos 40 K Então, água volátil É o nome do farm que a gente vai fazer É porque é aquela coisa Tem pessoas que vão na Action House E compram itens específicos, né? Às vezes tem um cara Um Você precisa de um cara Que queira comprar a sua água volátil Pra poder usar em crafting dele E o seu item precisa ser O primeiro da fila do pão, tá? Então eu vou dar uma dica pra vocês A respeito do TSM aqui nesse vídeo também Que vai ser bem legal Que vai condizer com o que eu tô falando Já já que eu tô indo Lá no farm é sossegado Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz pra chegar lá Como é que eu faço pra farmar de druida E quais são as possibilidades Mas aproveitando que a gente já tá aqui, mano Deixa eu falar pra vocês A respeito do treino do TSM Eu ainda não fiz vídeo A respeito de como que instala o TSM Mas é bem tranquilo Você vai no site Você baixa o addon pelo site Aí você extrai a pasta Joga na pasta do WoW Aí você baixa também o servidor É como se fosse o atualizador de servidores, né? Aí você configura lá quais são os servidores que você joga E ele fica instalado no seu PC E aí ele fica automaticamente atualizando na sua internet Quando você liga o WoW Ele já manda informação pro jogo E ele já aparece com informações da casa de leilão Automáticas Então não tem por que a gente se preocupar Por exemplo, a água volátil Tá valendo arremate mínimo 15 Será que tá valendo 15 gold? Não se tiver valendo 15 gold Se tem quem vende, é porque tem quem compra Deixa eu só confirmar aqui, mano Não, tá 45 Não sei porque que o meu addon atualizou Olha pra ele ter falado o valor certo ali, hein, mano TSM, você tá maluco? Tá atualizadinho, vocês tão vendo aí, ó É isso aqui que fica na tela Tá lá, ó Versão 11, up to date Tem uns negócios aqui que eu não instalei Do Classic, eu acho que não precisa Mas é automático Não sei porque que não tá puxando Não, não cancela não E aí, ó Se eu quero saber Se eu tomei Undercut, mano Eu clico aqui na abinha do TSM Ele vai abrir a interface do TSM Você pode alternar entre TSM e E interface da Blizzard Pra postar, pra vender Eu faço isso aqui, ó Aí eu ponho Max e vendo E pra ver se eu tomei Undercut Eu clico pra buscar cancelamento aqui, ó Ele vai falar todos os itens que eu tenho pra vender Que são esses três E vai falar se eu tomei Undercut E ainda fala quem que foi o corno que me deu Undercut Aí você vem aqui, ó Tem uma macrozinha que eu configurei Eu automaticamente já tiro Já botei todo mundo Se eu for ali no meu correio Já tá ali Os itens Que eu tomei Undercut Tá vendo, ó Aqui tem mais seis itens Que eu não vendi também Eu botei um tanto de coisa pra botar pra vender ali Pra ver se eu consegui Ah, é os osso Ninguém compra esses osso Mas eu coloquei só pra testar Agora vamos lá Pra parte propriamente dita do farm Não tem segredo ir pra lá A gente vai aqui pro Vem aqui pra essa parte do mapa Que é onde a gente vai pegar os portais Aqui em Orgrimmar, né Aí você vai pegar o portal Que chama Planalto do Crepósculo Crepósculo Vem aqui, ó Planalto do Crepúsculo Chegou aqui, velho Inês tá morta Como diriam os antigos Chegou aqui Mete um voares Você vai vir pra essa parte do mapa Que já é absolutamente Aqui do lado Ó, não tem segredo Eu vou pegar um negócio aqui Eu vou colocar Ó, e aí a gente já cai com os elementais Aqui de boas, mano Aí, ó Já mata De druida, mano Eu gosto de matar vários E aí eu saio Coletando, mano É melhor, tá ligado Só que eu tenho que colocar A forma de Acho que eu tenho que trocar Esses dois aqui Aí, porque aí eu viro a galinha Aí eu já acostumei a fazer o seguinte Eu viro a galinha Eu já caio no chão Soltando Fogo Pá Já viro a galinha rapidão Já sai coletando Aqui quando você mata bicho muito perto Um do outro Quando você mata os bichos perto Você lutei uma vez só Então já facilita Ó, tem outro druida Um druida Ferolenus ali Farmando Aí a gente já pode chegar aqui Na maldade, né Mata tudo Mata tudo E vem correndo E aí você só vai luteando, mano O ideal seria Que eu tivesse em PT com ele, né Velho Porque aí os bichos que ele matar Eu também luteio Então eu já mandei PT pra ele Pra gente poder fazer A morte dos bichos rapidão Isso é uma das coisas Que eu ia falar pra vocês Porque vocês podem Trazer uns cinco amigos aqui E farmar os bichos Mais rápido possível, né Tem um esquema Que você consegue colocar Umas marcações aqui Por exemplo Você marca umas partes aqui Marca aqui Marca aqui Marca aqui Marca aqui Aí fica um amigo em cada lugar E aí vocês matam os bichos Ao mesmo tempo E aí Ao mesmo tempo também Todo mundo luteia Nesse momento Vai acabar Nascendo mais mobs Porque por exemplo No WoW Se você tá fazendo uma quest Ou tá machando uns bichos no mapa Tem uma quantidade mínima De bichos que tem que tá spawnado Se você por um acaso Matar muito rápido Esses bichos Automaticamente vai nascer Outro no lugar Por conta da quantidade mínima Então a gente tem que ficar Ligeiro nisso Né E então Por isso que faz com que Esse farm aqui Com os amigos Seja muito mais interessante De se fazer Só que solo Eu vou falar pra vocês Que eu não tive dificuldade Tá Eu consegui farmar Bastantinho solo Fiquei meia hora Mais ou menos Da última vez Farmei cerca de 6, 7k E Se você tiver trocando ideia Com um amigo no discord Fazendo alguma coisa É muito Fica muito mais interessante O farm né Aqui ó Mesmo eu estando em PT Com o cara Eu não sei onde que ele tá Ele me abandonou Ele deve ter ido pra outra parte Do mapa lá E vocês viram também Que eu tô com um addon Aqui do lado Do Do lado do Embaixo da minha câmera Aqui Mostrando Quantas águas voláteis Eu peguei E quanto de gold Eu tenho feito Né Esse addon É o Lucha Prizer E ele basicamente Quando você tá com Uma TSM configurada Instalado certinho Você instala ele E aí você consegue Mensurar Mais ou menos Quanto que é o tempo Que você passou no spot E quanto que é o gold Que você fez Então isso aqui Dá pra ter uma base Mas nem sempre é verdade Porque por exemplo Eu peguei esse amuleto E esse amuleto Ele me deu Que vale 157 de gold Só que 157 de gold Não é a real Ele tá valendo Arremate mínimo 200 Mas ali ó Se eu vender Vai dar 6 gold Esses itens Não vale a pena Colocar pra vender No leilão Eu vou deixar pra vocês Um vídeo de um rapaz Que chama Johaben E ele faz A explicação Desse farm aqui Muito bem Ele explica essa questão Também de você Farmar em grupo De fazer as marcações No mapa E o cara tem uma Didática muito boa Ele também É o patrocinador Do nosso Concurso de transmog Que vai ter essa semana Amanhã eu vou soltar Um vídeo falando pra vocês Como é que vai ser as regras E como é que vocês vão fazer Pra participar Eu vou tentar fazer um bagulho Que não seja muito burocrático Que seja fácil Pra que a gente consiga Fazer rápido Que uma livezinha De duas horas Seja divertida E não tão trabalhosa Aí ó Chegou mais um cara aqui É o druid aqui É o druid aqui comigo? Vamos farmar irmão É o mesmo cara? É ele mesmo Ah primeira vez que eu tô vendo Ele virar Virar esse falcãozinho Mano Tá vendo aí Com mais pessoas Você consegue farmar Mais rápido E aquela coisa Que eu falei pra vocês É Pode ser que vocês Coloquem na casa de leilão E não vendam tão rápido Aqui no área 52 Não vende tão rápido Igual vender couro Mas A gente precisa De um cara Que esteja interessado Pra poder fazer o craft É um produto Mais específico Só que ao mesmo tempo É um produto Que uma pessoa Que não tem shadowlands Consegue muito bem Vim aqui E farmar Falei pra vocês Que ia trazer Esses farms Assim mais de boas Vou trazer também Um farm do Primal Fire Mas vou tentar ele fazer Já com um grupo fechado De pelo menos 5 pessoas Pra gente ver se a gente consegue Fazer um hyper spawn E conseguir mais Loots Consequentemente Quanto mais bicho morre Mais bicho nasce Mais bicho no chão Mais a gente luteia E mais o farm Vem mano E é gostosinho De fazer isso aqui Isso aqui Vamos supor Eu não sei como é Que sensação Que vocês tem Quando vocês estão Farmando gold Mas mano Eu acho que é terapêutico É legal a gente Ficar matando esses bichos Dando 140k de dano Numa skill E conseguir E depois pensar assim Caraca mano Quando eu botar pra vender Vai vir Vai vir 10k pra minha bag Vai vir 20k Eu vou conseguir comprar A montaria que eu sempre sonhei Eu vou conseguir Sei lá velho Eu não sei quais são os objetivos De você com o WoW Tem muita gente Que não se importa Ao mesmo tempo que a gente fala Que tem muita gente Que se importa Em pagar mensalidade Que quer ter uma maneira De pagar o jogo Sem ser com Com dinheiro real Porque realmente pesa no bolso Tem gente mano Que não tá nem azul O que quer mais É pegar gold Pra poder comprar montaria Né E dependendo da quantidade De gold que você farmar Você também consegue Farmar montaria E automaticamente Pagar a sua mensalidade Né Porque os primeiros 200k Falei pra vocês Que só com couro Eu fiz ali em 5 dias Isso porque eu não farm Mano Se você farmar 3 Vamos supor que você vai jogar E vai farmar 3 horas por dia De couro Você faz em 2 dias Mano Você faz em 2 dias Dependendo do valor Que seja na sua action house Né E aproveitando que a gente Tá falando de action house Lembrando que pode ser Que você não venda Tão rápido Aqui no área 52 Mas Olha Peguei 5 mano Só nesse poolzinho aqui Eu peguei 5 Pode ser que Peguei mais 3 aqui Tá vendo A gente vai A gente vai A gente vai aproveitando Os bichos que ficaram no chão Que o cara deixou Mas pode ser que por exemplo Você tá jogando no azar No azar você coloca E vende na hora Entendeu Então varia muito Servidor pra servidor Isso aqui Esse vídeo É mais pra dar uma possibilidade Pra vocês aí Galera Tem Às vezes tem dificuldade Não procura muito Vídeo de farm E esse Esse farm aqui É um farm muito Utilizado Galera das antigas Faz esse farm Não sei se eu tô fazendo Da maneira mais indicada Mas galera das antigas Faz isso aqui E fala que realmente Dá um bom gold Beleza Então tirem suas próprias Conclusões Galera Façam o farm de vocês Se não valer a pena Passa pro próximo farm Valorizem o tempo Dos senhores Não coloca pra vender Na action house Por 10 gold A água volátil Que vocês estão Gastando o tempo De vocês pra poder farmar Né Se vocês tiverem A oportunidade também Comprem Os que tão muito Abaixo do valor Revendam Né Façam um flip Que aí vocês vão conseguir Tirar um goldzinho Acima disso E vão ajudar A manter o mercado O mercado Ativo O mercado Legal Pra todo mundo Beleza É legal Essa dinâmica De quanto mais gente Farma no couro Por exemplo Tô falando do couro Porque couro é o que eu tenho Feito Mais gold Né Por exemplo Eu tenho ensinado a galera A farmar couro Mostrar dos spots Falando tudo certinho É legal muita gente Farmando Mas também é legal Quando essas pessoas Não abaixam o valor Tá ligado E aí Fica bom pra todo mundo Aí é aquela coisa O mundo é dos espertos Quem tá com o TSM instalado Vai saber Quando tomou um undercut E vai lá E vai postar Pelo mesmo valor Mas como você foi A última pessoa Que postou o seu item Você vai ter o benefício Do seu item Ser vendido primeiro Caso apareça Um comprador Chique Então É isso rapaziadinha Eu vou ficar aqui Mais um tempinho Tamo com 11 minutos Eu vou farmar aqui Até da Da 15 minutos Vamos farmar até da 15 minutos E a gente vê Quanto que vai dar ali Lembrando que Esse valor de 4k e pouco Ali não é um valor Fidedigno Né mano Ele não vai ser um valor Por conta do Dos itens verdes Que a gente tá dropando Se bem que eu não dropei Nada de item verde Nessa Nessa runzinha aqui Teve uma hora Que eu vim aqui Cara Que toda hora Caiu um item Aí o Loot Appraiser Contabilizava Mais 500 de gold Mais 200 de gold Mais não sei o que de gold Sendo que o único item Que a gente quer contabilizar aqui É o O água volátil Mano E tem um farm Tem uma macro também Que você faz Que eu acho que é Barra tar Barra Você vai dar Tem que ver a macro Mano No vídeo desse Johraben Que eu falei pra vocês Tem a macro lá também E aí você Você pode ficar Clicando um botão só Que automaticamente Ele dá target no bicho Você vai dar O barra tar Aí ele é mental De água turva Aí você dá Barra Barra Cast Fogo lunar E barra Use Aí eu não entendi Por que ele colocou O bagulho do cofre Barra use Cofre Não sei o que Que parece que Quando você tá fazendo Esse farm aqui Dropa um cofrezinho Que eu até agora Não dropei nenhum Mano Cofre de elemento Eu não consigo abrir Parece que tem um cofre Que você também consegue Abrir ele Que dá a chance De vir mais Mais coisa Mas isso eu não entendi ainda Então conforme eu for entendendo Eu vou falando pra vocês Em live Mas a real É porque tem um Parece que dropa Tem chance de dropar Mais água volátil Mais itens Sei lá Isso aí Eu não consegui testar ainda E como eu queria trazer Muito rápido Esse farm pra vocês Vou deixar isso Como tarefa de casa Beleza mano Ó Pegamos mais uns cristalzinhos aqui Porque o único O único cofre Que dropou pra mim É esse aqui velho Requer Arrombamento 30 Eu não tenho arrombamento Eu vou ter que upar Arrombamento Mas não tem como Arrombamento Arrombamento é só de rug Não é? É engraçado Que ele Será que eu consigo Comprar algum Lockpick Mano Pra poder abrir Esses bagulhos Deve conseguir né Eu acho que é Essa a pegada Mano A gente A gente abre Esses cofres Nesse cofre Deve ter algum rolê Quem souber Deixa nos comentários Aí mano O comentário Mais informativo A respeito dos cofinhos Eu vou deixar fixado Aí pra galera Poder Se basear Na informação Tá mano Isso aí realmente Eu não sei mesmo Eu vi no vídeo dele Falando que tinha como Dropar isso aí Mas Agora eu não sei Como é que abre Nunca tive nenhum Char com arrombamento Então Eu fiz proerd Né mano Eu não tenho Essas coisas Eu fiz proerd Desculpa De como não Informaram O farm direito Eu fiz proerd Me respeita E aproveitando Quero agradecer também Todos vocês Que são membros Aqui do canal Muito obrigado Eu não sei se eu agradeci No começo do vídeo Velho Eu espero muito Que eu tenha agradecido No começo do vídeo Mas se não tiver Eu faço uma edição E agradeço também E É isso guys Ó Estamos chegando A 14 minutos Obrigado também Quem tá colando Nas lives Você que assiste O vídeo Completo também Mano Só a retenção Que vocês dão Pra gente no vídeo Aqui Assiste o vídeo Completo Deixa o like Fala conosco Nos comentários Eu respondo Todo mundo As primeiras pessoas Que comentam No vídeo Geralmente na hora Que eu postei Eu consigo responder Mais rápido Aí depois Eu vou Comentando Respondendo De acordo Com o que vai me Sobrando um tempo Ao longo do dia Tá Mas eu tento Responder todo mundo Se eu não respondi Num dia Eu respondo no outro E assim Por diante Ó guys A luva Do não sei o que Tá falando Já falou que a luva Vale Meu celular Tá falando sozinho Que medo Ok 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 Eu vou Finalizar Chegamos a 15 minutos Também para 16 Eu vou finalizar Por aqui Não tive tanta sorte Com água volátil Mano Não tive tanta sorte Dropou pouco Olha lá Dropamos mais Só porque eu falei Dropamos mais duas Né Eu acho que realmente Cinco amigão Aqui ó Trocando ideia E fazendo farmzinho Vai ser Bem mais safe Eu vou só lutear Esses bichos aqui Porque solo Seis iros Querendo ou não Quando você tá jogando solo Dá tempo de você matar o bicho Lutear De boa Mas isso aqui Olha lá Pegamos uma Pistola Não sei o que Se valesse isso mesmo Hein É bonita Pelo menos Não é nem bonita Véio Como é que eu vou Vender por esse valor Mano Não é Não tem como Ó Pegamos mais uma caixinha Essas caixinhas mesmo Eu acho que tem que arrombar Tô enculcado com isso aqui Agora Não tem como vender Na action rosa Mas é isso É Dá até soninho Beleza mano Então o vídeo é isso Obrigado todo mundo que assistiu Fica aí a alternativa de farm Pra quem tá procurando Mais um farmzinho Uma hora eu vou trazer Pra vocês também O farm de Primal Fire Que também é o mesmo esquema Só que em vez de você Ficar farmando Elemental da água Você vai farmar Elementais de fogo Beleza O druida tá por aqui Farmando O druida tá firmão Fim Eu já tô aqui faz um tempinho Eu tive que reiniciar o vídeo Mano Porque o meu Luteaprizer Não tava contabilizando Deu algum problema Aí eu Tive que dar uma cortada E começar de novo Então pode ser que Eu tenha Eu não expliquei direito né Como que eu cheguei aqui Não acho que como eu cheguei aqui Eu expliquei sim Mas eu não expliquei direito Como que eu adicionei o cara A hora que eu vi ele e tal Vocês já começaram a ver o vídeo Eu já tava em grupo com ele Mas Aqui sempre vai ter alguém Pra poder fazer esse farmzinho né mano Se não tiver Você arrasta alguém da guild aí Eu falei que eu vou trazer os meninos tudo Assim que der um tempinho Já vou mandar a caula lá Pra gente poder gravar uns vídeos mano Eu tô vendo as pessoas que são gente boa Que dá pra gente colocar aí uns videozinhos Que vai ficar Vai ficar gostoso de assistir pra vocês Demorou então? Mano Então o que a gente fez de farm Véi Esses cristais aqui não valem nada Água volátil Sem Fizemos sem água volátil Se for ver só por isso aqui mano Eu vou lá na action house Eu vou lá na action house Só pra gente Vamos lá Só nesse tempo que eu fiquei aqui Vamos supor que eu fiquei 18 minutos Mesmo Né Eu fiquei um pouquinho mais que 18 minutos Deve ter ficado uns 25 minutos Vamos supor que nesse tempo que eu fiquei aqui Eu farmei esses 100 Água volátil Eu acho que dá pra otimizar isso aqui ainda Dá pra ser bem mais rápido Tá Acho que Vamos ver se vai ter alguém de action house Que tem Perfeito Perfeito Irmão Ó Deixa eu fechar isso aqui Bom Só nesse tempinho que eu fiquei Deu pra fazer 4 caiquinhas de gold mano E dá pra otimizar Tá Fora Fora esses bagulho aqui Que a gente vai vender ó Fora essas lixeiras Pode vender tudo Isso aqui Coisa verde Fim Manda embora Tá Já fizemos mais 120 gold Vendeu lixo por 51 Mais 40 Vai dando mais uns pingadinhos de gold aqui pra gente E aí mais água volátil que eu coloquei pra vender Leilões Estamos com 138 água volátil vendendo Mano 138 vezes 45 Vamos ver quanto que vai dar Esse 138 é um pouco que eu já tinha eu acho né Deixa eu ver aqui 138 138 Vezes 45 6k e pouco de água volátil aí pra receber Ué Já vendeu um pouco Se achar alguma coisa exótica Traga para mim Tá faltando água volátil Sei lá Já deve ter vencido Ah não Não coloquei pra vender Oxi Esqueci de colocar Eu vou fazer o seguinte ó Buscar por cancelamento Eu já tomei undercut ali Cês viram né Ficou vermelho Tomando undercut Aí Eu vou pegar Vou abrir tudo E vou dar undercut nesses Nesses caras agora Saudações senhor Tem alguma antiguidade pra jogar Ou senhora Pelo menos dois séculos Max 10k Aí ó 10kzinho mano Se vender É 10kzinho pra nós Tá ligado É assim mano Aos poucos Tá ligado Se você quiser Grande quantidade de gold Tem outras maneiras Mas isso eu não consigo trazer Pra vocês aqui no canal Né Existem Como é que fala Vocês podem fazer com mítica Vendendo BOE Por enquanto eu não consigo trazer Farm de BOE Em Em raids Por exemplo em raids mais altas Existem maneiras de você pegar gold Vendendo lendário Mano Dá uma estudada Que existem Inúmeras maneiras Eu Com esses farmzinhos Já to com quase 400k de novo Lembrando que eu gastei 40k à toa Beleza mano Então Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado por estarem aqui E o próximo vídeo Com certeza vai ser DG de pala Vai ser DG de Vai ser fazendo mítica De druida tank Tá Porque Porque ficar só também Fazendo farm Não é tão bacana Eu gosto mais da pancadaria A gente tem que lembrar De fazer conteúdos Que Diversos Né Porque por exemplo Você ficar fazendo só torgaste Você vai injuniar Você ficar fazendo só mítica Você vai ficar puto Você ficar raidando toda hora Você vai ficar puto também Então Tenta mesclar um pouco Com os conteúdos Porque assim como todos os outros Se você ficar fazendo só farm Você vai ficar bolado E vai querer largar do jogo Então Né O negócio é se divertir Um beijo Pra todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto